Neste compasso Luz de canjeiro e o cheiro da polvadeira Irmanava castelhano e brasileiros na fronteira Choram as primas do compasso do bordão O guitareiro canta toda a inspiração E a cordeona num som muço retrechando Marca o compasso do cospeiro sapateando Neste compasso de gaita do sapucai Se arrastava alfaragada lá na costa do Uruguai Chinas fazeira de um jeito provocador João Sarandiano é um convite para o amor Levanta a poeira no sarandeio das chinas Recebendo a querosene com cheiro de brilhantina Neste compasso da gaita do sapucai O mandico se alegrava lá na costa do Uruguai Até a guarda costeira se esqueceu do contrabando E o sapucai chegava a trocar-se babando E a gaita velha babava no sapucai Chegou a apodrecer o colo nesse faz que vai, não vai São duas pátrias festejando nesta dança Repartindo a mesma herança, comungando a mesma rima Disse o cintinho que o Uruguai beija os noventes Une o casal continente, pai Brasil, mãe Argentina E disse o poeta que o lendário rio corrente Une o casal continente, pai Brasil, mãe Argentina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL